E aí galera do canal, índio gigante WSRN, eu sou o WS, tô trazendo mais um vídeo pra vocês, olha quem tá aqui atrás de mim galera Badezão aí ó, filho do avaré, que tá à disposição pra venda O pessoal aí sempre entrando em contato pra tá adquirindo, mas até agora ninguém apareceu Então continuou à disposição No vídeo de hoje, vocês vão ver uma construção de um galinheiro pra minhas galinhas índios gigantes Que começou lá em 2020, mas devido eu não ter tido a condição de finalizar devido ao dinheiro Ele foi finalizado esse ano, tá bom? Graças a uma parceria que eu consegui Então vocês vão ver aí desde o início como começou toda a estrutura que a gente montou e agora a finalização, tá bom? Lembrando galera que no vídeo, como eu não falei a medição das baias, eu vou estar falando pra vocês agora Todas as baias tem 2 metros de comprimento, tá bom? Só que a frente, a largura, nem todas as baias tem a mesma largura Algumas tem 1 metro e alguma coisa, outras tem quase 2 metros Mas o comprimento é o mesmo, tá bom? 2 metros de comprimento Então acompanha o vídeo aí até o final pra vocês verem como ficou bem legal, tá bom? Mas aí um sonho realizado, Deus sempre abençoando Nunca abandonando aquele que é justo, aquele que faz de tudo pra fazer as coisas da forma correta E que mantém a fé, tá bom? Sou muito grato a isso e grato também a vocês que sempre tem apoiado o canal Vocês também fazem parte disso Também incentivando o canal, né? Deixando o like, sempre comentando Isso fortalece demais, tá bom? Então você que chegou agora e ainda não é inscrito Galera, aproveita, se inscreve Ativa o sininho de notificação Deixa o seu like pro YouTube entender que você gostou do vídeo e do conteúdo Pra sempre que eu colocar um vídeo novo aqui no canal O YouTube te notificar E aí você não vai perder mais nenhum vídeo aqui no canal Indio Gigante WSRN, tá bom galera? Acompanha o vídeo aí Acompanha o vídeo Acompanha o vídeo Acompanha o vídeo Se inscreva no canal 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 E aí Não esquece de se inscreva no canal Indio Gigante Valeu, um abraço e até o próximo vídeo